Depois de vencer a concorrência nacional, o porto de Imbituba entrou para a história ao integrar o grupo de portos da América Latina que recebe navios do mercado asiático. Um dos pontos que levaram a essa decisão foi o fato de Imbituba abrigar o porto público com maior profundidade das regiões sul e sudeste e também pelo clima favorável da região. A previsão é que os trabalhos comecem em agosto deste ano.